Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14, no modo carreira de PS2, vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Vamos lá então jogar a terceira rodada do Brasileirão, é a terceira? É a terceira rodada do Brasileirão, o do Goiás fora de casa, ok? Ainda não esqueci quem vocês pediram pra contratar, tá? Então eu vou estar de olho aí no Everton Ribeiro, no Fagner e no Musa, tá? Foram os mais pedidos aí por vocês pra eu estar contratando, mas espero chegar o momento de negociação, né? Ainda falta dois dias pra gente tá começando a negociar, então vamos lá. E não sei se o orçamento vai dar muito, mas quando bater o dinheiro, com certeza eu vou estar trazendo eles pro time aqui, o Fagner, o Everton Ribeiro e o Musa, né? Do CSKA. No caso hoje em dia, de verdade, joga no Leicester City, se eu não me engano, né? Acho que é ele mesmo, nigeriano. Então vamos lá. O time tá escalado assim, né? O normal, o de sempre. Ganho de Kinniburg, Gabriel Natak, Rafinha, Diego Barcelos, Vitor Cáceres, Elias, André Santos, Renato Santos, Chicão, Léo Moura e Felipe, tá? Tá? Como vocês... Como eu acabei de falar aqui, eu vou estar trazendo o Fagner pro lugar do Léo Moura, né? Como vocês viram ali, ó, o overhaul dele tá baixando muito, cara. Tá baixando muito. Mesmo que eu aumentar ali o... Coisa de defensor, lá, como é que fala? Mesmo se eu melhorar o treinador de defensor, eu acho que o Léo Moura não vai subir, porque ele já é velho, já. Ele pode não cair mais, mas eu acho que ele não sobe, tá ligado? De overhaul. Mas vamos lá. Espero que o Musa, o Everton Ribeiro e o Fagner vêm, né? Espero eu, mano. Vamos lá. Está tudo numa pilha de nervos. Eu sou o Hélder Conduto e hoje contamos com os comentários do David Carvalho neste escaldante desafio de futebol. Olha, eu também não consigo escapar a essa pilha de nervos para este encontro escaldante. Nesta fase da temporada, as equipas ainda não andam aflitas, por isso, esperam o jogo aberto da vida. Eu acho que sim, até porque os jogadores têm todas as condições, porque estão descansados, não lutam, digamos, por uma classificação. E por isso, quando jogar a fase complicada, é que eles podem ficar acionados. Aí é que vão ser ela. Vamos lá então, velho. Tendo de jogo e contra o Goiás. E um belo passo para a demarcação. Boa. Só fazer, moleque. Ah, não deu, não deu. Grande. Achou o Gabriel sozinho. Uh, olha, que defesa. Nem sei o que o moleque é. Boa, chicão. Só vem, filho. Nossa. Em barreira até. Eu estava no meio do gol, nem tinha como. Nossa, filho. Foi falta ali, mano. O cara me travou. Ah, velho, é isso. Nossa. Quase foi, hein. Não entendi porque os caras deixaram passar. Ah, velho, é isso. É impossível, cara. Esses gols, assim. É impossível de parar o cara, né, cara. Ele tá perto ali, um, pra mudar de jogador ali, ó. Não vai pro jogador que tá atrás. Sempre vai pro jogador que tá... Nem que já passou, já, do dribbler. Aí, chicão só vem agora e... Não adianta. Olha lá, outros caras. 1x0, Genoviçosa. Afinha. Boa. Jogarão individual pura, mano. Tá lá. 1x1. Esse cara é fácil, nós empato, mano. Muito bom mesmo. Ligou na velocidade, ó. Olha lá. 1x1. Gol do Rafinha. Gabriel. Uh! Meu Deus, mano. Grande esforço mesmo. Olha só. É o Renan, o goleiro dele. Caraca. Quase. Gabriel. Uau! O que é isso, mano? Primeiro gol que eu faço assim, no FIFA. Caraca, mano. Foi enviado a uma altura suficiente para entrar na balança. Agora, volta para a balança. Que isso? Olha só. Olha só. Não. Replay, mano. Replay. Como assim, mano? Como assim? Como assim? Olá, sim, mano. Na moral. A gente vai se mirar no Gabriel agora? Espera que ela combinei, saca? Olá, sim. Tá lá. Gabriel. 1x0, hein? Meu Deus. Caraca, hein? É substituir, mano. Olha só. Olha, Felipe. Boa. Caraca. Grande. Boa. Grande, Gabriel. Grande, Gabriel. Só fazer, moleque. Caraca, mano. Boa. Vai fazer? De novo, cara. Agora foi com o Rafinha. Mas tá bom. Boa jogada. Não, velho. Ih, isso. Estão chegando muito fora de área, cara. Aí não, gente. Boa. Isso aí. Tira, mano. Abre o Kinniburg. Isso. Caraca, isso é um chato, velho. Impecável. Tinha mesmo de cortar o lance. A bola ficou paradinha. Atenção, ele pode criar muitos problemas. O Kinniburg agora? Olha. A BC foi horrível e o peso do goleiro pior ainda, né? Caraca. Vamos lá, última chance. Ou não. Kinniburg lá dentro do gol. Que isso? Enxergue a bola depois. Ah, mano. Vai. Tá bom, tá bom. Vai. Termina logo. Mais um 2x1. Com o resultado. Tá lá. Vitória fora de casa. Grande, grande, grande. Que golaço do Gabriel, hein, velho. Que golaço. E aí, Gabriel evoluiu mais um pouco, né? 78 de overall. Overall. Deixa eu ver se é mesmo. Não, foi o Kinniburg. Nossa, Kinniburg passou o Gabriel. Kinniburg tinha menos o overall que o Gabriel, né? Agora passou. Beleza. Vamos lá, então. Agora vai chegar... No tempo de negociação. Se não foi dia 31, né? Claro, de maio. Se é que existe, eu não sei. Só se ganha 59 mil fora de casa, hein? Caraca, o palestrador tá pagando bem, mano. Ah... Ih, rapaz. Carreira do Marco Gonzalez no Flamengo em dúvida. Na conferência de imprensa, o jornalista pergunta-se se é verdade que devido a sua forma física a carreira do Marco Gonzalez no Flamengo está em dúvida. Infelizmente, a forma do Marco Gonzalez tem sido bastante abaixo do que se pode esperar um profissional deste clube. E a não ser que não comece a melhorar, sou capaz de... Obrigado, colocá-lo. Marco Gonzalez está apenas... É o quê? Aversar um mau momento. Tenha plena confiança no seu potencial para sair desta situação e regressar à sua melhor forma. Aí a última opção é... Não posso confirmar e desmentir esse rumor. O futuro do Marco Gonzalez no clube é algo que deve ser discutido entre portas e não em público. É. A segunda e a terceira seria boa, né? Mas vou botar a segunda só para ganhar confiança, né? Olha só. Recebe uma mensagem da direção afirmando que esperam que a sua confiança não esteja a ser desperdiçada. E que eles estão dispostos a ser paciente desde que a equipe esteja no bom caminho. Marco Gonzalez fala contigo antes da sessão de treino e em seguida agradece pelo seu voto de confiança. Isso aí. Mais quatro de segurança de trabalho e mais quatro de moral do Gonzalez. E menos sete do cansaço dele, né? Porque ele treinou. Beleza. E aí, rapaz, não... Não esperava que o Náutico fosse hoje, hein? Na verdade, já tinha até esquecido. Olha só, mano. Não chegou o tempo de negociação ainda. E também o primeiro, né, cara? Dá-lhe o Flamengo, velho. Eu acho que já podia contratar algum jogador agora, mas é de 30 de maio ainda, cara. Sério isso? Ok, então vamos lá. Jogo contra o Náutico. Nada fácil mesmo. Vamos com o time esse mesmo, né, cara? Fazer o quê? Enquanto que o Niburg... Enquanto o... Oita. Enquanto os caras não chegam ainda. Estas equipas já têm alguma embalagem. Vamos ver como se comportam neste desafio. Há grande expectativa nas bancadas. Só têm de produzir aqui um bom jogo de futebol. Uma vez que vêm da pré-época, estão fisquinhos e não há problema nenhum. Só têm de proporcionar... Quem pegou a série agora do episódio depois aí do... Depois do episódio 10, né, e tal. Não sabe que o Náutico é o meu maior rival, né, então... Vai saber agora e vocês já vão saber porquê ele é o meu maior rival, mano. Não, na verdade eu vou falar aqui agora, né, caso eu ganhe. Porque... Mano, Náutico é o time mais apelão. Do Brasileirão, simplesmente, velho. Depois do... Antes do Cruzeiro ainda, tá ligado? Mas apelão com o Cruzeiro. Olha só, o jeito que eles marcam já fecha tudo, mano. E você pode ver que é um time de duas estrelas e meia, cara. Como pode ser um time de duas estrelas e meia? Se eu não apelar um pacas, tá ligado? Mas vamos lá. Boa. Chegou o Barceló. Ah, velho. Magrão tirou. Grande Magrão, hein. Elias. Cabeça, tá lá. Boa, isso aí, mano. Já é bom eu marcar ponto Náutico já. Então, não dá merda, velho. Nossa, a torcida é toda bugada, viu? Ah, cara, eu sou esperado que eu saia agora, mas tá lá. 1 a 0, 6 minutos. Ah, mas segurei esse time e vou... Ficar muito feliz, na moral. Boa. Aqui mesmo, hein. Aqui mesmo, moleque. Olha esse Magrão, velho. Tá tão demais, hein, Magrão. Só tem de bater o guarda-rede. Só tem de bater o guarda-rede, tá lá. Ah, velho. Ah, meu Deus, esse Magrão, velho. E esse goleiro tá enchendo o saco, né. Acho que cão... Ah... Vai, Cáceres. Ah, mano. Elias. Nossa, nem esperava que ele viesse assim de trás. Ah, nem mostrei o replay. Foi lindo a chegada dele. Aí, Cáceres, mas tu... Nossa, que jogada aquela do Elias, hein. Beleza, tá vindo no primeiro tempo. Jogo tá muito aberto ainda, cara. Eles não remataram de uma vez pro gol, né, mas... Não pode roubiar, não, velho. Elias daqui mesmo. Olha. Se fosse pro gol, não sei não, hein. O Elias tá jogando bem demais hoje. Fiz um gol já. Ah, velho, não, não, acabou. Olha, dei sorte, cara. Vem ter replay. Mas sai uma... Tem dois Magrão no time, velho. Magrão goleiro, Magrão... Esse cara aí, sai agora. Achou o Kinnburg. Impedido. Tá fora do jogo. Mas isso é um golaço, hein. Caraca, velho. Hoje, pra mim, tinha condição. Nem tinha visto que ele tá impedido. Olha o Kinnburg. Último chute, velho. Porque... Ele vai sair já, tá cansado, então. Olha pra o parêle, né, porque... Ele tá mais cansado também. Vamos cortar aí pra torceder não vaiar. Vai entrar o Paulinho. Acabou que nem vaiou, né. Vai ser nossa torcida... Não, mas a gente tá jogando em casa, tá certo. Acho que a gente tá... Fora de casa. Vitor Cáceres. Mais um. Nossa, cruzou de cabeça. Caraca. Caraca, mano. Tá muito difícil, velho. Náutico não dá chance, mano. Caraca. Só assim pra gente pegar a bola. Ah. Não assim, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Chato esse Náutico, velho. Ainda bem que a gente tá ganhando. Se dane. Aê. Acaba logo. Mano, vocês pegaram vocês minam da Libertadores, cara. Na moral. Pra quem não viu, né. No vídeo anterior eu mostrei lá que... Tem como a gente pegar contra o Náutico na final, né. Se eles caras e eles ganharam. Na final da Libertadores. Eles se casificaram. Libertadores. Cara em quinta, né. Eles se casificaram, mano. Poxa. Tem que pegar contra o Náutico, velho. Vai dar merda. Vai dar merda. Minhas é mais 320 mil de lucro, né. Ah. Um a zero Náutico. É. Fluminense ganhou de... Fora de casa do Corinthians 3x1. E São Paulo ganhou de 5x1 do Goiás. Alias Mineiro ganhou de 3x2 do Botafogo. E o Cruzeiro ganhou de 4x2 do Criciúma, velho. Aí o time do meio, vamos ver aqui de uma vez, ó. Renato Santos. Sem Renato Santos, cara. Renato Santos e Elias, né. Agora Chicão. Agora foi Renato Santos, Gabriel e Elias. Boa, Renato Santos. Parabéns. Quem irá ser o tal, mano? Mercado aberto e Courtois está disponível, mano. Hum. Só que eu não vou nele, não. Beleza, próximo jogo contra o Curitiba, né. Fora de casa. Vamos lá, cara. Agora chegou o tempo de negociação. Vamos lá atrás do Sérgio Roberto ou Everton Ribeiro. O Moussa. O Moussa, não sei como é que se fala. O Fagner, né. O Vasco. Caraca, 11 milhões, velho. Pô, se eu vou tratar o Moussa, meu dinheiro vai embora, mano. Calma, calma, calma. Relax, meu. Pô, da última vez que eu vi, acho que ele era 9 milhões, eu acho, cara. Se eu fosse 9 milhões, só de boa, tá ligado? Calma aí, gente. Calma aí. Aqui, disponível. Tô esperando. Vamos ver que está disponível no mundo inteiro aí. Os jogadores que estão... Vamos para negociação, né. Moussa, peraí. Vamos atacar a última vez. Melano. Melano, Lanús, né. Alguém me falou desse Melano aqui, cara. Quem foi que foi? Melano do Lanús. Alguém me falou, hein, velho. É o Mora também, ó. Ironside? Um delícia mesmo? Caraca. O Shlope do Leicester. Caraca, hein. Da hora. Eu só me interesso com um negócio acima de 73. 72 de Overhaul, tá ligado? Tipo assim, ó. Esse cara seria da hora de comprar. Vamos dar uma olhada ali no Sérgio Roberto, velho, pra ver. Como é que tá? Olha, Sérgio Roberto tá 4 milhões, cara. Vamos tentar uma jogada com ele, velho. Vamos lá. Comprar. Eu vou oferecer 5 milhões, velho. Vai, oferecer aqui 44 mil. Duração de contrato, 5 anos. Melano de propósito, não. 5% dos... Com 10, velho. Beleza. Chamei o Sérgio Roberto. Agora vamos no Fagner. Vasco. Vai embaixo da gama. Vamos ver se eu acho o Fagner, cara. Aqui. 1 milhão. Isso. Eu acho que o Fagner deve vir, cara. Se pá, ele vem, hein. Aí tem uma boa marcação de desarme, né, cara. Grande. Controle de bola também. Ó, vamos oferecer aqui uns dois. Ah, isso dá até 2 milhões e 400. Beleza. Vai. É bem que tem uma coisa limitada, né, velho. Aqui o Fagner vai oferecer 3 anos de duração de contrato, né. O único propósito é 1. 5%. Isso ajuda um pouco, né, velho. E vamos ver, cara. Vai. Vamos passar esse jogo contra o Curitiba. Conforme a gente vai passando os jogos, cara. Eu vou vendendo alguns jogadores também, né. A gente vai ganhando dinheiro e quem sabe lá eu compro Musa. Beleza, Musa. Vamos lá então, o jogo contra o Curitiba. Fora de casa. Segue o Liederman. Também primeiro ainda. 12 pontos. Aqui tem ninguém pra substituir. Então vamos lá. Duas boas equipas, um bom árbitro, excelente ambiente no estádio. O meu nome é Hélder Conduto e tenho ao meu lado o David Carvalho. Nem eu consigo controlar a expectativa, Hélder Conduto. Vamos lá ao grande jogo. Está um ambiente fascinante neste maravilhoso estádio. Ambas as equipas já estão no campo preparadas para fazer a bola girar. Uma engraçada que no início dessa cena de entrada aí mostra o juiz dentro de campo, né. Mas aí ele some, tá ligado? Está bom. Passou a Rafinha, grande. Grande jogada. E tá lá. O Adelaine aguentou, mano. Um a zero. Um. Grande gol. Foi mesmo. Pontinha do dedo debaixo do sovaco. Pini burro que vai. Grande. O Adelaine foi seco, mano. Boa. É isso aí. Olha lá. Tem que impedir a você fazer gol que no bug, né, nesses últimos jogos. Fez agora. Grande passe do Gabriel e tá lá. 2 a 0. Nossa. Esse gol seria inevitável, mano. Olha só. Boa, Felipe. Olha que assuste. Boa. Mais um. Ah. Que baita de cobrimento. Boa. Ah. Boa jogada do Kinniburg. Bom passo. Boa. Vai fazer. Ah, mano. Bora bater com as duas, hein. Segundo gol do Kinniburg no jogo já. E tá lá. Grande passo da Rafinha também. Grande drible. E tá lá. Péssima. Pior que péssima. 3 a 0. Flamengo fora de casa em cima do Curitiba, velho. Boa, Gabriel. Só vai, filho. É um estilo. Vai. Ah, velho. Caraca, o cara recupera muito fácil. Vamos lá. Uh. Resalei. Ai, ai, Gabriel. 7 a 2 o número de chute. Vai para dentro da área. Olha só. Mano, o Diego Barçal tá fazendo uma jogada fabulosa, assim, desse cruzamento, assim. É porque ele sempre acha alguém que tá passando, ok? E, ah. Isso que eu acho da hora. Ele não cruza pra quem tá na área. Ah, velho. Ele foi na velocidade. Mas tu... Uh, boa, boa. É qualquer goleiro também, né, velho. Pra substituir. É o Wunderley, mano. Ah, já. Vamos lá terminar o jogo logo. O time de torno já tá cansado, mano. A gente quer ver se os caras vão chegar ou não. Boa. Boa. Tá lá. Dois gols do Kenenberg. 21, 64. E gol do Rafinha. Aos 12 minutos. Grande jogo do Flamengo, hein, velho. Beleza, tá aí. Menos de 7 milhões, né, por causa das contratações. Vamos ver aí, ó. Tá, ok. Ah, entrevista após jogo Curitiba vs Flamengo, né. Samacadest disse que ganhar por uma diferença tão grande pode ter impacto negativo na motivação de uma equipe para o próximo encontro. Procura se esse resultado como um modo de agradar os torcedores? Esse resultado foi pelos jogadores, pela sua autoconfiança. A segunda é, encorajei os rapazes a dar um belo espetáculo ao nosso público. O terceiro é, não acredito em humilhar os adversários para o espetáculo dos adeptos. Mas mostra desportivismo. Beleza, vou na primeira, vai. Não consegui contratar o Fagner. Resultado disso... Tá, voltou. Tá, não consegui contratar nenhum de dois, né, cara. Merda, mano. Merda, mano. Então, quanto isso, cara, não tô conseguindo contratar os caras. Ué, por quê? Os adeptos são capazes de discordar. Os jogadores também ficam um pouco desanimados com o comentário, pois fez parecer que não acredita neles. Ué? Hum... Aí, eu continuava com o esporte. Beleza. Malera, quanto isso, então, não estou conseguindo contratar os caras aqui, velho. Olha só, próximo vídeo, Flamengo e Santos, hein. É... Comentem aí, então, os jogadores que eu posso estar contratando barato e bons, por favor, né, porque senão vai ficar difícil, mano. Vai ficar difícil. E o Santos está com um ponto só, velho. E lidera aí o... O... Lidera a lanterna, né. Caraca, Santos, aí não, hein. É... Então, deixem... Deem dicas de jogadores para eu estar contratando, beleza? Então, é isso. Se não der pra contratar ninguém, cara, eu vou... Naquele lado... Aquele jogador disponível, tá ligado? Pra transferência. E vou pegar de lá mesmo, cara. Quero nem saber. Porque senão, não vai dar, tá ligado? E... E é isso. Eu tô interessado naqueles schools... Schools do... Do Leicester, né. Se ninguém... E se o Stagio Roberto não vier, O Everton Ribeiro... É... Eu vou pra cima dele, beleza? Mas então é isso, galera. Valeu, falou. E... Até a próxima. Fui. Até mais. E aí